Uma dica da semana pra animar o povo, é uma coisa emotiva. Levantar cedo e trabalhar e deixar a vida dos outros. Não, ele aí não pode deixar a vida dos outros, porque o que faz bem pra nossa saúde é falar mal do povo. Bom dia. O quê? Bom dia. Não faz nada, só ficar sentado, ficar dando bom dia. Toda essa coisa bonita, toda. Qual a dica boa de hoje, pro dia, pro povo? Mulher, deixa eu te contar. Estudos comprovam, sério mesmo, a ciência comprovou, que fofocar duas horas por dia faz muito bem pra saúde. É, você vive mais, vai poder viver mais, entendeu? Tá falando madurou tudo? Sim, não muita fofoca pesada, mas uma fofoquinha, tipo, ah, a fila tá pegando um dos outros. A gente tá lá atrás, não sabe quem é o pai, tá levando a flor, não paga, essas coisas básicas do dia a dia, entendeu? Essas fofoquinhas bestas. Faz muito pra minha saúde. Gosto, eu tô até com uma pele melhor, gata, depois que eu tô começando a fofocar falar do povo. Não vou falar de tu também, tu gosta? Poxa, por mim. Mas, quanto mais falam de mim, minha bunda cresce. Quer dizer, até hoje não tá crescendo, mas tudo bem. Aí, agora é sério, uma dica emotiva. Ah, eu vou tomar meu cacete, vixi. Uma dica emotiva pra quem tá se sentindo burocuchou, triste, é... Pra alegrar. Tá com raivinha B, canta raivinha B. Oxi, mas aí não morra, não, não, não. Canta raivinha B. Não, é sério, o que é um conselho, Babuzete? Canta raivinha B. Tô falando sério, menina. Sei lá. E conselho, tá com conselho nenhum, pois. Tu não é uma mulher de dar conselhos, Babuzete? Não, não. É o quê? Tô achando por ninguém pra me dar conselho. Tu tá prestando de conselho pra quê? Nada. Hein? Nada. Deixa eu ver que hora é, sério, já se feio. 10h20. Mas você gosta de café, Ney? Qual o nível de gostar de café? O meu é esse aqui, ó. Essa xícara até a boca de café. Se vai me fazer bem, eu não sei. Mas se vai me deixar acordado, vai, né? Acordado pra vida. Hoje, meio-dia. Vou soltar uma foto, ícone. Uma foto brocação. Do vídeo de hoje à noite. Então, se preparem, tá? E quando eu soltar o vídeo, meu amor, eu quero chuva de comentário de vocês. Daquele jeito que a mamãe gosta. Cuida, cuida, Marajó. Senão eu vou ficar nefosa, viu? Vou ficar, ó, essa, viu, gente? Porque foi um sol que a gente tomou. Arrisquei minha vida. Por vocês. Enfim. É sobre isso que tá tudo. Se morrer, também tá tudo mundo pra você, né? Tá tranquilo, enfim. Mas a foto sai meio-dia. E a noite sai o vídeo. Então, cuida.